Livinha, cê tá comendo no colo do bicho? Cê tá papando do seu bolo, meu amor, de viver salo de dois aninhos. Ai, que sonho. Quantos aninhos a Lila tá fazendo? Dois. Quantos, Lila? Quantos aninhos? Dois. Dois. Gostosa. Dá tchau pra mamãe, dá. Deixa eu ver esse bolo. Ai, que bolo gostoso. E a Bisa? Bisa, tava gostoso, Bisa? Tava gostoso? É brigadeiro, viu, Nola? É brigadeiro, só que nós não achamos mais. Tava, 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 t